Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a VIX, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, Isaac vs Kaiser, ok? Blue Lock, corte, Kaito, Fit, Crono. Mano, eu tô tão por fora do que tá acontecendo em Blue Lock, mano. Eu só assisti o que eu tava no anime, sei de algumas coisas pelo que eu já reagi, mas a minha mente... É assim, então... As coisas que eu já reagi, eu particularmente já esqueci. Então já deixa o like, se inscreva, lembrando que eu faço live na Twitch. Então se você gosta de filmes, séries, animes, etc, o link vai estar na descrição Que eu tô sempre assistindo alguma coisinha lá. E também o link do Discord também pra vocês entrarem lá, tá aqui na descrição. Mais em Holoplay. Beleza, então Blue Lock venceram o Japão. Ah, entendi. Legal! Bonitinho, né? Infect. Me deram saber aqui. Ai, não quer ser a sombra do Noah. Bem ali, Kunigami. Caraca, hein? Olha eles cantando juntos. Que eles irão servir. É que a plateia quer um show, um show, um show. Tá queimando meu ego, ego, ego. Me beijando a minha travisão. Servindo a minha dimensão. E tá formada a cor. Quem que vai sair vencedor? Nesse duelo de hoje. O herói, o imperador. Nessa história, o herói vence no final. Se eu disser que eu tenho. Um enredo muito mais legal. Tá muito mais legal. Não tem seu forte é sua visão. Mas minha visão é bem melhor. Vai ter que me perdoar. Acho que acabei com seu gol. Michael Kaiser, seu babaca. E eu vou te matar. Quanto, quanto amor. Quanto, quanto amor. O cara só avisa o racho que eu tô pegando. Obrigado, porque agora eu me imagino te esmagando. O heróizinho anda logo, anda logo. Mostra o plano. Porque se continuar assim, meu interesse tá acabando. Sabe o meu plano? Nunca foi marcar o gol. E o que me levamos agora é só ó. Tudo que eu queria era acabar com você. Então me diga. O que achou de seu palhaço? Minha história. Caraca. Caraca. Mano, que duela incrível. Os dois se encontrou. É. 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 Não. O Zagi. Não. Não. O Izagi. O Izagi ganhou. Mano, eu adorei, hein? O cara é de mim. Deu o herói, então. Cara, o Izag, mano, ele não é um personagem, assim, novo pra mim. Eu já vi, já é de ele em alguma música do PJ, porque o PJ tem muitas músicas de vlog, já fiz especial. Cara, eu já trouxe várias músicas do PJ. Se vocês darem uma olhada, vocês vão encontrar por aqui no canal. Só que, mano, não lembro, entendeu? Não lembro. Tipo, é muita coisa que a gente acaba esquecendo, é normal. E, cara, isso aqui, achei incrível. Então, acontece, eles ganham ali, tipo, aí separam as ligas, né? E aí, cada um ali vai jogar por uma. Então, tem esse embate do Kaiser e do Izag. Os dois vão se enfrentando ali. E os dois têm as visões, assim, muito foda, entendeu? Até, tipo, um combate ali, mano. Um duelo ali, sabe? Com a visão de cada um ali. Porque cada um tem um estilo de visão ali, muito foda. Então, fica aquele negócio muito louco. E aí, fica aqueles dois, tipo, mano, quem é o melhor? Quem vai ser, mano? Só um vai ter que escolher. Até que depois, de certa forma, é... Só... Meio que só fica os dois ali, tá ligado? Só, literalmente, é como se tivesse só os dois na quadra. E aí, o... O Kaiser chama o Izag e fala assim, mano, então vamos só eu e você aqui, mano. Vai ser um duelo aqui de atacantes pra ver quem marca mais gol. Literalmente, começa os dois ali. E no final, quem acaba ganhando, quem acaba vencendo é o Izag. Mas só que eu adorei muito, cara. O estilo, a vibe do Kaiser, eu achei incrível. Eu achei um personagem muito brabo, o Imperador, né? Então, ele é chamado como o Imperador. Eu achei ele sensacional. E ele fala sobre essa questão do Noah, né? Que ele não quer viver como a sombra do Noah. Então, já deu pra ver já essa ligação entre os dois ali que ele não quer. Tanto que o cara fala assim, Ah, incrível, Kaiser. E ele pega e fala assim, Cala a boca, não me contento com sobras, tá ligado? Então, tipo, tem essa ambição de crescer. Assim como o Izag também tem essa ambição dele de vencer, né? De ganhar. Cara, isso aqui tá perfeito. Parabéns, Crono. Isso aqui tá incrível. A edição também tá muito linda. Eu adorei acompanhar. Tipo, caramba, foi tão bem detalhadinho. Foi tão incrível. Eu achei perfeito, mano. Por mim, deveria ter mais assim nesse estilo. Deveria pegar meus embates assim, fazer uns feats assim. Acho muito incrível, mano. Porque eu ia estar conhecendo mais. Sabendo mais, já que eu não tô assistindo. Eu não tô acompanhando o mangá. Então, eu vou sabendo por aqui. Cara, espero que vocês tenham gostado. Tão junto. Até a próxima. Tchau.